Salam Aleiko rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai aprender como a gente faz o efeito envelope em texto, beleza? Então já dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, segue a gente aí no Instagram, dá o nosso Insta aí que eu passo várias dicas lá. Mas mano, vamos pro vídeo. Então cara, o que a gente faz? Vamos escrever um texto aqui, pode ser palestino mesmo, maneira simples, quando a gente tem um texto, ele nem tem curvas, a gente vem aqui e faz o nosso texto com a ferramenta T, escreve e sai do texto né? Então eu vou selecionar ele aqui e já vai aparecer lá no canto, ó, criar envelope. A gente vai apertar aqui no criar envelope e ele já vai abrir esse painelzinho de opções de deformação. A gente pode escolher aqui várias opções e todas elas tem a opção de curvatura, horizontal e vertical, beleza? Vamos dizer que a gente vai escolher aqui a opção arco. A gente consegue controlar a curvatura, se ela vai ser negativa né? Ou se ela vai ser positiva, que é pra cima, beleza? Temos também o tipo de distorção, que dá o efeito aquele do fantástico, ó, que vai girando o esqueminha. E temos a opção aqui de, deixa eu botar zero de novo, a opção de vertical, que vai botando ele afunilando pra baixo ou pra cima, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Então eu vou deixar ele mais ou menos assim e vou dar ok. Depois que eu tenho, que eu fiz o meu, essa minha escrita... Ah, eu quero mudar, Palestino, eu quero mudar, eu quero mudar. Cara, tu pode vir aqui, ó, seleciona ele e vai aparecer aqui em cima novamente esse teu painelzinho, ó. Novamente com a curvatura, ó, curvatura. Tu vai poder mudar de vertical pra horizontal como anteriormente. Novamente a distorção do estilo fantástico. Vamos botar zero de novo. E novamente a distorção aqui do funilzinho, ó. Beleza? Então aqui tem já o nosso painelzinho, se a gente quiser mudar pra outro estilo, a gente tem como mudar também. Aí a gente pode mudar a curvatura, não tem erro. Beleza? Vamos dizer agora que eu quisesse aplicar em dois textos ao mesmo tempo. O que que a gente faz? Ó, vou escrever de novo aqui, Palestino. Ó, Palestino. Vamos botar outra fonte aqui, mano. Vamos botar essa aqui, ó, Palestino. E aqui a gente vai botar... Graphic Designer. E... Nossa, Signer. O português tá em dia e o inglês mais ainda, né, mano? Ó, então vai ficar aqui. Vamos botar uma outra fontezinha. Pode ser a Gobold. Vamos diminuir aqui, ó. Tá, vamos dizer que esse aqui seja a fonte do meu logo, ó. Vou alinhar eles no centro aqui. Fechou? Alinhei. O que que a gente faz? Selecionamos as duas fontes, clicamos de direita, criar contornos. A gente tem que transformar em curvas. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó. Vai vir aqui no nosso Pathfinder e vai juntar essas duas fontes pra o Illustrator entender que não são dois objetos, né. Não é o Palestino e não é o Graphic Designer. Os dois fazem um só, são um só. Então eu juntei aqui com o meu Pathfinder. Agora, pode ver que o painelzinho aqui lá do envelope não apareceu aqui. Onde a gente vai achar ele? Efeito, deformação. Deformação, a gente vai vir aqui, ó. Deformação. E já vai aparecer esses mesmos coisinhas que tinham ali no envelope, aparecem aqui. Então a gente vai apertar no arco aqui, ó. E ele já vai pegar o efeito, ó. Aí a gente pode aplicar normalmente, ó. Geralmente esse tipo aqui que eu tô fazendo, o pessoal de esportes que costuma fazer bastante, ó. Óbvio, é que as fontes estão muito separadas, né. Elas teriam que estar mais juntas. Mas esse é o jeito que a gente consegue aplicar em duas formas, beleza? Aí aqui, ó. Pode ver que quando a gente cria em dois, ele não aparece lá em cima do painelzinho. Ele vai aparecer aqui no teu... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Aparência, ó. Na aparência. Caso o teu botão de aparência não esteja aparecendo, janela, aparência. Aí aqui, ele vai mostrar tudo que teu objeto tem. Caso tu queira mudar, tu vai vir aqui, ó. E vai clicar em deformação e vai mudar novamente como tu queira, ó. Então aqui a gente aplicou, ó. Ele tá até deitado aqui. A gente botou como se fosse uma bandeirinha meio deitada, ó. Palestino, Graphic Designer. Então, essas são as formas. Se for um texto único, ó. Fiz um texto único aqui. Tu vai clicar nele e vai aparecer lá, ó. Pra tu criar um envelope, beleza? Se forem dois textos, tu vai pegar os teus dois textos, né? Os dois textos. Vai selecionar os dois. Clica de direita. Criar contorno. E daí tu vai lá no deformação, lá, ó. Ah não, tem que vir aqui no Pathfinder. Vem no Pathfinder, perdão. Junta eles aqui no teu Pathfinder, ó. Um Nier. E vai daí aplicar o efeito de deformação que vai pegar nos dois daí, beleza? Ó. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, te inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, que isso é muito importante. Lá no Instagram eu passo muitas dicas. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. E salam alíquo! Tchau, tchau.